para acabar, o projeto vai sair do papel, porque Deus já te deu visão e você já enxergou nas coisas pequenas, sabe, desprezíveis, pastor Alain Melo, que Deus vai fazer coisa grande, no pequeno, Deus vai fazer algo grande, a nuvem pequena era algo grande, ontem eu liberei essa palavra e hoje eu quero fechar com ela, muita gente que está do teu lado ainda não percebeu aquilo que Deus te deu, mas o que Deus te deu é tão grande que alguém só vai saber teu potencial quando você não estiver mais perto, eu vou falar Jesus, você lembra de José, agora olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda, eu vou terminar com isso aqui, quando José começou a contar o sonho em casa, os irmãos em vez de se alegrar tiveram ódio, inveja, ódio, porque contar sonho para quem não sonha, ah Jesus, contar sonho para quem não sonha é gerar inimigos, por isso que você tem que vigiar para quem você conta os projetos, os sonhos.